Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar uma atividade muito legal. Mas antes, tem um conteúdo muito importante para apresentar. Preste atenção! A internet tem facilitado a vida de todos nós. Agora mesmo, vocês estão utilizando esse recurso para assistirem esse vídeo, certo? Se utilizado com segurança para pesquisas, trabalhos, jogos educativos e informações, será um recurso muito bem aproveitado. Mas também existem várias armadilhas que, se usarmos de maneira errada, pode ser prejudicial para o nosso caráter e formação. Vocês sabem que nem todo mundo que está do outro lado da telinha é confiável e amigo, né? Tomem cuidado com encontros virtuais e postagens em redes sociais. Existem muitas pessoas maldosas por aí. Se observarem comportamentos estranhos que caracterizem bullying virtual ou cyberstalking, peçam ajuda a um adulto confiável. Vocês sabem o que é cyberbullying? É a prática de intimidar, humilhar, expor, perseguir, caluniar e difamar por meios e ambientes virtuais como redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. O cyberstalking é ainda mais perigoso. Muitas vezes deixa de ser apenas uma violência à distância e passa a acontecer de forma mais perigosa com perseguições. Esses gestos brutais podem causar danos nas vítimas como isolamento, tristeza, depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Podemos evitar, né? Então diga não a qualquer tipo de ação ofensiva e agressiva. Dia 7 de abril é o dia nacional do combate ao bullying e à violência na escola. Mas desse tema precisa ser lembrado sempre. Criança esperta se cuida e cuida do outro. Protege a si e ao outro. Ajam sempre com cuidado e empatia. Vamos à atividade de hoje? Abra o navegador de vocês e digite www.escolagames.com.br A atividade de hoje está no nível médio e se chama Forma Palavras. Seja bem-vindo à nossa fábrica de palavras. Organize as lâmpadas até formar a palavra indicada pelo desenho. Clique em Jogar. Observe o desenho que apareceu e comece a organizar as lâmpadas até formar a palavra correta. Não esqueça de ler a palavrinha. Agora vamos conferir? Muito bem! Agora é com vocês. Continue o jogo e me envie uma foto fazendo atividade. Se cuidem e até breve! Tchau, tchau!